Oi gente linda, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer o molde da Orquídea Wanda, tá? A pedidos da lindona aí, tá? Que pediu pra fazer esse molde e depois pediu pra fazer o passo a passo da flor. Assim que a gente terminar aqui, a gente vai fazer um passo a passo no próximo vídeo, ok? Da Orquídea Wanda, gente. Aqui eu vou ensinar um pulo do gato pra vocês. Pra você que não sabe o tamanho exato, que não tem nada pra medir, você vai medir assim, ó, quatro dedos, tá bom? Aí você vai marcar aqui com a tesoura, tá vendo? Aqui você vai marcar mais quatro dedos, tá bom? E vai marcar aqui com a sua tesoura, tá bom? Que é o tamanho da pétala, tá bom, pessoal? Aqui não tem segredo, é só cortar o quadradinho, ó. Corta aqui o quadradinho da primeira pétala, tá bom? Aí aqui você já vai tirar assim do mesmo tamanho, se bem menor aqui, pra fazer o pistilo, tá? Porque esse pistilo, gente, é uma gracinha, tá bom? Vendo? E aí você vai reservar, tá bom? Aqui você vai cortar também mais quatro dedos, gente, ó. Quatro dedos. Aí o que você vai deixar maiorzinho, tá bom, gente, ó? Deixa assim mais ou menos umas duas linhas e corta. Aqui, ó. Aqui você vai reservar essa parte também, que é pra outra pétala, tá? Essa aqui, gente, é a Sibidium. Não é a Miltônia, é a Miltônia, tem passo a passo do molde e do passo a passo da florzinha também. Olha que gracinha, gente, ó. Eu sou a louca das orquídeas. Entendeu? Aí eu ensinei também, tipo, a mesma técnica que essa aqui, tá, gente? Só que mais diferente, tá? Porque essa aqui, a Wanda, ela é mais gordinha, essa pétala aqui. E agora, gente, a gente vai pra parte da folha. Tá? A folha é bem parecida com a Miltônia também. Essa orquídea é a coisa mais linda, gente. Aqui você pode dividir no meio, aqui, ó, a folha inteira. Aí corta assim, ó. E aqui você dobra novamente. Tá vendo, gente, ó? Se por acaso ficar torto, você arruma na hora da frisagem, tá? Aqui, ó. Aqui você vem aqui. Bem no início. Tá bom? Aqui tem até uma listinha, gente. Eu vou acompanhar isso aqui, ó. Essa listinha da folha, tá vendo? Ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Aí você vai bem assim, mede mais ou menos, mais ou menos, assim, quatro dedos. Em média, tá? E vai afinando aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Que gracinha que tá ficando, ó. A outra parte, gente, aqui, ó. Você já vai colocar todinha a folha inteira, tá bom? Dobra aqui, ó. Dobra aqui, ó. Aí aqui, você vai na folha inteirinha, tá bom? Só jogar aqui pro lado, pessoal, ó. E depois afinar, assim, ó. Tá vendo? Se você ver que ficou muito grosso, você pode tirar aqui, ó. Lembrando que quando você for frisar, ela vai dar uma diminuída, tá bom? Ela vai ficar um pouco mais fina. Aí, gente, ó. Não tem segredo. Aí, na hora de frisar, ela vai ficar um pouco mais fina. Então, tá ótimo desse tamanho. As folhas já tá prontas. Agora, nós vamos para as pétalas. Pois, gente, aqui, na verdade, ó. Você sabe que eu gosto de fazer as pontinhas, assim, nas folhas de alquídeo. O que acontece? Na verdade, as folhas da Wanda, ela é assim, ó. Tá vendo? É a da Cibidium, que é da Miltônia, que é a mais afinada. Aí, eu tô fazendo uma, pensando que é a outra, tá, gente? Aí, vocês perdoem, tá bom? Tudo assim, gente, ó. Arredondadinha. Vai ficar linda no EVA. Ok? Perdoem. Por isso que é bom assistir o vídeo. Porque, às vezes, a gente tá falando aqui e acaba o que acontece. A gente esquece alguma coisa, volta a falar, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui no pistilo, gente, olha. É só pegar o quadradinho aqui, ó. Dobre aqui no meio. Aqui, você vai fazer... Começar aqui da ponta, ó. Você vai fazer, tipo... Assim, uma meia lua, ó. Uma meia lua, tá vendo? Bem gordinho aqui, ó. No papel. Aqui, você vai dar uma descidinha leve. Aqui, ó. Aí, vai voltar, gente. E vai fazer uma ondinha maior. Uma meia lua maior. Tá vendo? Bem fácil. Mais fácil que a... Que a Phalenopsis, certo, gente? E a Cibijão. Bem mais fácil daquilo que as que eu já ensinei aqui. Aqui, você vai dar uma acertadinha aqui, ó. Vai fazer assim. Você vai fazer uma onda menor. Você vai fazer uma onda maior. Tá? Aí, vai ficar assim. Olha que fácil, gente, ó. E lá no EVA, você vai modelar ela. Essa aqui, gente, ó. Esse quadradinho. A gente vai dobrar, tá? Ela vai ser diferente das demais que eu já ensinei aqui. Diferente da Catleia, ok? Aqui, ó, gente. Aqui, você vai pegar... Pode dobrar assim, ó, gente. Pode dobrar assim. Assim vai ficar mais fácil. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, você vai... Entrar aqui, ó. E vai fazer uma onda. E vai voltar. Vocês viram? Aí, pode deixar ela um pouco mais gordinha, tá, gente? Muito fácil, ó. A Wanda, eu achei ela tão fácil que eu achei desnecessário fazer um molde. Mas aí, a lindona pediu. O seguidor aí pediu, tá? Aí, já tem a folha, a sépula, o pistilo. Agora, falta essa outra sépula. O que acontece? Aqui, você vai dobrar ao meio, tá? Dobra ao meio novamente. Aqui, ó. Aí, você vai abrir aqui, ó. E vai segurar aqui onde eu marquei. E vai jogar pra cima. Tá? Aqui, ó. Marca, segura aqui. Aqui, você vai segurar aqui novamente, ó. E vai jogar pra cima, aqui, ó. Se ficar assim, diferente, aí você joga mais, tá? Segura e joga mais um pouquinho, aqui, ó. Aqui, ó. Porque tem que encaixar bem certinho aqui, ó, gente. Tá vendo? Aqui, você vai cortar bem gordinho, ó. Aqui, esse aqui é bem gordinho mesmo, tá? Não é igual a alça outras que eu ensinei. Tá? Aí, você vai ficar... Ver se vai ficar bonitinho aqui, entendeu? Aí, se ficou um pouco maior, você pode tirar um pouco mais, ó. Volta aqui, devolve aqui. Tá bom? E dar uma diminuída, assim, ó. Aqui. Gente, prontinho, tá? Já ficou certinho, tá bom? O molde da Orquídea Vanda, gente. Vou terminar aqui. E já vou começar a arriscar no EVA pra me trazer o passo a passo, tá bom? Tá, flor? Ok? Vou fazer um mini arranjo lindo, lindo, lindo. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí